Mequê, mequê, família, daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado. Bom, Mabídia Almeida, em presta motorizada das operações da polícia do MPLA, que culminou na morte de dois jovens em Benguela. Acidente de aviação causa 14 mortos e 30 feridos no Kwanza Norte. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, sentimento de pisar os familiares, quer seja no Kwanza Norte, quer seja em Benguela, que jovens que tinham muito para dar e acabaram por falecer em Benguela, no caso. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscreva-se no canal, partilhe o vídeo, comente bastante que é essencial, está a entender? E crie a sua própria opinião, porque só assim conseguiremos derrubar o MPLA, família, está a entender? Só assim conseguiremos derrubar o Lumpen do Kim Jong-un, só assim conseguiremos derrubar esse partido comunista socialista, que anda a desgovernar Angola. Esses jovens aqui que morreram, todos foram vítimas das destradas. É culpa de quem? Do MPLA. Então, vamos passar a mensagem para o mundo inteiro que acima de Angola só existe Deus, não existe nenhum militante do MPLA, ok? Então, são mais belas, são mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Mabidi Almeida, chefe de ilícito penal da polícia do MPLA em Benguela, emprestou a motorizada das operações da polícia do MPLA, que culminou na morte de dois jovens. Sim, família, é basicamente isso. Olha, segundo o site, é Sacatim de Sabalo Salazar, que conta o seguinte, no dia 13 de sexta-feira, no bairro Calohombo, Cadiambala, de fronte às bombas de combustível da zona Angola, dois jovens que se faziam transportar numa motorizada de marca FZ, de cor preta, embateram-se contra uma carrinha Canter e perderam a vida de imediato no local. Após o ocorrido, o laboratório Sacatim descobriu a verdade oculta por detrás do acidente. A motorizada FZ, que se fazia transportar pelos jovens, pertencia à polícia do MPLA em Benguela, e estava na responsabilidade do chefe de ilícito penal no município de Benguela, de nome Mabidi Almeida, filho de Moisés Antônio de Almeida, empresário e antigo jogador do 1º de maio, e de Marília Pina de Almeida, agente da polícia do MPLA. O chefe Mabidi recebeu a motorizada do Estado para cumprir as missões de serviço do ilícito penal. Porém, nos dias passados, o Mabidi acidentou com a motorizada e está em casa a aguardar secratizar as escoriações que carrega no rosto e no joelho. Entretanto, o chefe do ilícito penal da polícia do MPLA, Mabidi Almeida, enquanto estava na baixa médica, responsavelmente emprestou a motorizada da polícia para o seu irmão menor de 24 anos, de nome Bruno Pina, que fazia-se acompanhar do amigo Aquiles. Ambos circulavam sem capacete e morreram no local na tarde de sexta-feira, dia Tereze. Bruno Pina, que em vida foi piloto de moto, gostava de velocidade, que é corrida de moto, morava nos navegantes, nas imediações da 3ª Esquadra dos Navegantes, e tem vezes que ostentava passe e pistola da polícia e o seu irmão sabia disso. Já o seu amigo Aquiles morava no Caceque, nos arredores da Escola Branca, junto ao bar da Madeira Tropicana. O motorista da viatura encontra-se detido na 3ª Esquadra de Benguela dos Navegantes. A viatura, assim como a motorizada, também encontram-se na esquadra acima referida. O que nos preocupa é a ocultação da informação que o comandante municipal, Felipe Cachota, mandou fabricar, segundo a informação que tivemos, de um agente da polícia que esteve no local do crime. Informou aos laboratórios sagatinos que a perícia chegou à conclusão de que foram os jovens que realizaram uma ultrapassagem perigosa. Logo, foram parar debaixo da carrinha. Neste momento, o motorista não passa de uma vítima também, mas como a motorizada é do Estado e está na responsabilidade do chefe do ilícito penal e, por consequência, amigo do comandante municipal e filho de um agente da polícia com grandes patentes. O laudo virá totalmente invertida com o intuito de defender o Mabidi Almeida desta tragédia que culminou na vida de dois jovens pelo facto de terem emprestado a motorizada da polícia do MPLA aos civis, seu parente e o amigo. Outro sim, será que o chefe do ilícito penal, Mabidi Almeida, vai responder por este episódio? O laboratório Sacatinde vai acompanhar o desfecho deste processo e ver até onde chega a seriedade das nossas instituições. Lamentamos pela morte prematura dos dois jovens e endereçamos os nossos pesames à família enlutada. Não é, família? É basicamente isso. Jota Privado vai ligar para a polícia, a direção da polícia em Benguela, tá? E aí eu acho que eu tenho um número da polícia. Eu vou ligar mesmo para lá. Calma aí. Alô? Alô, sim. Boa tarde. Boa tarde. Sim. Daqui falou o francês João Domingo, propriamente Jota Privado, do canal MSTV. Ligo a partir do Brasil. Eu estou fazendo uma matéria aqui que envolve o chefe do ilícito penal da polícia de Benguela, que é o Mabidi Almeida, né? Que recentemente emprestou uma motorizada da instituição para o seu irmão de 24 anos, né? Que depois, o mesmo, usando a velocidade alta, né? De velocidade alta da motorizada da instituição da polícia, acabou fazendo um acidente que o mesmo e o seu amigo que estava na garupa chegaram a virar óbito, né? No caso. Ah... Talvez... Nós aqui chamamos... Somos operadores aqui na sala. Sim. Deve levar o telefone ao diretor do Gabriel Guarani. Certo. 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 Só ele que possa, talvez, dar alguma informação sobre o assunto. Tá, tá bem, tá bem. Fica aguardando aqui, então. Se deres aí, pelo menos, dois minutos, eu vou fazer chegar ao telefone. Não, pode ir mesmo, pode ir mesmo. Não vou desligar, pode ir mesmo, sim. Eu vou estar aqui. Ok. Ok, ok. Sim. Daqui fala o Francisco João Domingos, propriamente Jota Privado, do canal MSTV. Então, o motivo da minha ligação é que, no dia 14, nós recebemos uma denúncia, né? Onde envolve o policial, o chefe do ilícito penal da polícia de Benguela, de nome Mabidi Almeida, né? Nesta mesma denúncia... O senhor é de... O senhor é de que órgão? Desculpa. Canal MSTV. Canal o quê? MSTV. Posso prosseguir? Calma aí, mamãe. Desligou o telefone. Ele foi pesquisar quem era o canal MSTV. Vou ligar de novo, tá? E desligou o telefone. Eu não sei se é meu saldo que acabou. Acredito que não. Não sei se é meu saldo que acabou. Vamos lá ver. Não. Sobrou 38 minutos. Ainda tem. Tem ainda. Sobraram 38 minutos. Mas não vou ligar. Estamos atrás... Estamos atrás de informação. Eu esperei 4 minutos. Para receber uma informação. Estás a ver? Estás a ver? Estás a desligar a minha chamada. Eles estavam pensando que isso não vai sair. O que eu estou a fazer aqui? Vai sair. Estás a ligar de novo, tá? Provavelmente desligaram o telefone. Tiveram que eu desligar o telefone por causa da minha ligação. Ó, já não está a chamar mais? Está a chamar agora. Vamos lá. Às vezes é rede, né? Às vezes é cair. Às vezes é que eu estou a gritar aqui à toa. Vamos lá ver se vão atender, né? Mamãe, não esquece. Como me chama ainda? J. Privado, do canal MSTV. O nome do senhor é J. Privado. Certo. Ó, eu tenho o... Vou passar o meu contato. Sim. 993. Calma aí. 993. Só calma aí, calma aí. Como eu estou sem... Deixa eu só passar aqui no WhatsApp, tá? Calma aí. Sim. Calma. Cadê J? J. Privado. Só um instante. Ok, vamos lá. 043767, é isso? 0-4-3767, é isso? Já, esse é o meu terminal do WhatsApp. Ok, certo. Já. Certo. Se não se importar, por favor, faça o sobrescrito, o que necessita saber, e remeta neste contato, já? Certo, certo. Já, assim, com todos os detalhes que precisa saber. Ok, tá bom. Certo, certo. Valeu, meu irmão. Tamo junto. E a família, enquanto ele não respondeu ainda, né? Vamos esperar. Eu mandei mensagem aqui para ele no WhatsApp. Enquanto ele não respondeu, né? Eu vou... Vou dar continuada aqui na matéria. Depois eu volto, tá? É basicamente isso. Olha, vamos lá. Ainda no Kwanza Norte, também, um acidente de aviação causou morte de 14 pessoas e teve 30 feridos. Sim, família. Um acidente de aviação no município do local, a província do Kwanza Norte, provocou 14 mortos e 30 feridos. Três em estado grave na madrugada da terça-feira. Sim, olha. O acidente ocorreu quando um caminhão proveniente de Luanda embateu contra uma carrinha que transportava trabalhadores da empresa de reciclagem de plástico de papelão, que é a Fulbio Bliss Angola, localizada naquele município, provocando o capotamento da viatura, segundo o comandante municipal da polícia do MPLA, no local, o intendente Miguel Mucutunda, em declarações a Angop. Miguel Mucutunda informou que o sinistro ocorreu por volta de uma hora, na estrada nacional número 230, e entre os mortos está o motorista do caminhão. As vítimas foram transportadas para o Hospital Provincial do Kwanza Norte, em Dalatando, onde estão a receber assistência médica. Os mortos foram transferidos para uma morgue da mesma unidade hospitalar. O diretor clínico do hospital, Antônio Costa, afirmou que três dos feridos encontram-se em estado grave, nos cuidados intensivos, com traumatismo craniano e demais, apresentam múltiplas fraturas e ferimentos sem segundo. Ou melhor, e ferimentos, segundo a Angop. E a família é basicamente isso. Olha, andem bem nas estradas, meus irmãos. Também essas empresas que ficam a transportar pessoas em carrinha. Enfim, mano. Eu não sei como Angola é permitido isso, velho. Não sei mesmo, velho. Não sei. Eu mesmo, quando criança, já andei bastante. Ajudou-me em várias coisas. Ajudou-me. Mas nós corremos risco face a quê? O problema das estradas que nós já vivemos há anos. Das estradas. Por culpa de quem? Do MPLA. Esses aqui são vítimas do MPLA. Tá a entender? Já tá privado do jeito que você tá acusando. Mano, não tem ninguém pra acusar. Só o MPLA mesmo é o culpado dessa situação. Lamento dizer. E o Eri? Só o MPLA é o culpado dessa situação. Não tem mais outro. É basicamente isso. Tá a entender? Tamo juntos, família. O vídeo de hoje foi esse. Já se inscreveu no canal. Ative as notificações para todo o vídeo. Comenta porque está a minha notícia. Se você não sabe, é saber para nós. Entra em notícia. A nossa campanha para aprender a família. Neto, a família de novo continua. Os nossos contatos para a parceria. A divulgação e a denúncia. Estão na descrição dos nossos vídeos. Escreva sua opinião como muito importante. E é tudo um vídeo. Eu vou te mandar até o próximo vídeo. Mais TV. A TV que chega até você. A TV que não vai jogar você, maniga. A TV que chega até você.